Os agentes comunitários de saúde de Rolim de Moura estão investindo em sua qualificação profissional com o conhecimento em primeiros socorros disponibilizado pelo Corpo de Bombeiros. Vê-se que os acessos estão diretamente ligados à população, estão em contato direto dentro das casas das pessoas e elas podem se deparar com qualquer tipo de emergência, seja clínico ou traumático. Após a conclusão desse treinamento, elas vão ter capacidade técnica de estar ajudando quem realmente precisa e o mais rápido possível. Aborda tudo que é relacionado com o primeiro socorro, desde a simples abordagem inicial, parada cardiorrespiratória, queimaduras, traumas, ovácea, que é a obstrução das vias aéreas para o corpo estranho, seja em adulto, crianças, lactentes. Todas as situações que eles podem se deparar, seja em situações clínicas ou situações traumáticas. Exemplo de situação clínica, uma pessoa convulsionando. Então, após a conclusão desse treinamento, elas vão ter capacidade de saber exatamente o que fazer para ajudar essa pessoa em situação de convulsão. Tivemos vários módulos, né? Tivemos planejamento em saúde, a gente teve que ir nas visitas domiciliares com eles. Tivemos sobre vacinação, também tivemos sobre educação e saúde. E esse módulo especificamente é primeiros socorros, né? A gente teve a presença aqui do Adriano, bombeiro, né? Se dispôs a vir palestrar, atendimento pré-hospitalar, primeiros socorros com eles. E eles já tiveram teoria, hoje é o dia da prática, que também vai se estender até o dia 29, essa prática com eles. Muito interessante, há dois meses atrás eles passaram a ser profissionais de saúde, categorizados como profissionais de saúde. A iniciativa é considerada importante para a sociedade e para os profissionais de saúde, pois garante uma formação de qualidade para os agentes que atuam como intermediários entre a comunidade e os serviços de saúde. Com uma formação mais aprimorada, os ACS poderão oferecer um atendimento ainda mais qualificado para a população, identificando doenças precocemente e promovendo campanhas de prevenção e conscientização sobre hábitos saudáveis. O curso em si, ele vem trazendo melhorias no nosso desenvolvimento como profissional. Todos os conteúdos que pertencem ao curso são maravilhosos, realmente o agente de saúde só tem a ganhar fazendo o curso.